Basta acreditar, sou teu anjo aqui, tá um anjo aqui, bem pertinho de ti. Você não tem ideia, o amor com o que termina a semana, começa a semana e eu aqui ó, firme, forte, levando uma mensagem sempre boa pro seu coração. Ó, eu sempre gosto de trazer nas mensagens alguma coisa que te faça pensar. Nesses dias alguém me disse assim, Dalsídio, eu ando criticando muitos outros. Eu falei assim, você já viu que Jesus quando pede pra gente tirar o cisco do olho da gente, antes de querer tirar a trave, aquilo que é assim muito maior do olho dos outros? Ah, então, observar primeiro os seus defeitos pra depois então ajudar os outros. Tá curioso sobre isso? Roda a vinheta, a mensagem vai ser sobre isso, vai lá. Seja econômico nas críticas, generoso nos elogios. Porque crítica e elogio tem pesos diferentes. Você sabe que foi feito um estudo com pesquisadores norte-americanos, pesquisadores lá dos Estados Unidos, e esses estudos mostraram que as críticas geram emoções negativas mais prolongadas do que as emoções positivas geradas pelos elogios. Olha uma coisa só, hein? Depois das críticas, vem o quê? Vem o medo. O medo da rejeição, o medo de perder o emprego, o medo de perder a amizade. Então, a crítica faz mal pra quem é alvo dessa crítica? Sem dúvida nenhuma. Muitas vezes, a reputação da pessoa é destruída com uma crítica. Mas, a pesquisa descobriu que essa crítica que a gente faz, ela acaba consumindo também a nossa energia. Você sabe que você apontou o dedo pro outro e fez uma crítica, olha fulano de tal, isso, isso, isso. Naquele mesmo instante, você está se destruindo, dizem essas pesquisas americanas. Por isso, ela é destrutiva, a crítica é sempre destrutiva. Agora, existe um jeito de a gente corrigir alguém? Existe? Isso é bom? Claro que pode ser bom. Qual é o critério? É se aquilo que você está falando é por inveja ou é por amor? A inveja te faz criticar pra destruir o outro. O amor te faz fazer uma crítica direta ao outro como um sinal de amor, sabe? De compromisso com a vida do outro, que você se interessa pelo outro. Nossa, como é bonito alguém que chega, ó, você é muito meu amigo, eu posso te dar um toque? Para de seguir esse caminho que você está indo. Isso não vai ser bom pra você. Eu já te ouvi falando umas duas ou três vezes essa frase. Olha, posso te pedir uma coisa? Não vai por aí. Não vai ser bom. Essa é uma crítica que você faz, mas é aquela crítica que constrói. Agora, se você não tem nada de positivo pra falar, não fala nada. Você vai ajudar alguém? Você vai ajudar alguém? Não fazendo crítica a esse alguém, mas vai ajudar você mesmo. Não fazendo com que você se torne menor, pequeno. A gente não admira quem fica falando dos outros. A gente pode até achar engraçado às vezes, dar uma risada aqui, uma risada ali. Mas no fundo, no fundo, a gente não gosta. Olha só esse VT que a gente vai apresentar agora pra você, que explica um pouco mais essa questão, muitas vezes, de uma vaidade em excesso. Eu sou perfeito e os outros, os outros só merecem críticas. Calma lá. Acompanhe esse VT, pensa um pouquinho. Vai. Em maior ou menor medida, todos nós somos vaidosos. E é claro que essa vaidade pode chegar a ser tão grande a ponto de nos tornar todos. É sempre bom pisar no freio de vez em quando, principalmente naqueles momentos em que nos acreditamos os reis do mundo. Levar-se excessivamente a sério tem consequências mais do que indesejáveis. Leva à rigidez, à intolerância, ao ressentimento e ao egocentrismo. Há uma linha tênue entre o orgulho e a soberba, a mesma que separa o autêntico do ridículo. A grande sabedoria consiste em transitar por essa linha sem nos inclinarmos para nenhum dos lados. É como um equilibrista andando sobre a corda bamba. Se perde o equilíbrio e cai, o público pode tanto morrer de rir, como simplesmente vaiar sua apresentação. Sabe que muitas vezes a vaidade da gente, muitas vezes, fez a gente passar tanta vergonha, né? A gente quis ser mais do que a gente é. A gente já aprontou tanta coisa na vida, né? De falar uma coisa, acaba humilhando a pessoa. Aí você fala, nossa, da Alcides, a minha prepotência já me fez passar cada vergonha. Eu sei. Então vem cá. Eu vou acender essa vela e eu vou pedir que você também acenda a sua vela. Porque o que agrada a Deus é um coração puro, sabe? Um coração simples, né? Olha que fantástico que é. Quem que tá aí hoje? Marcão? Ó. Eu só quero dizer o seguinte. O que agrada a Deus, gente, é um coração... Coração simples. Quando a gente vai complicando muito as coisas, quando a gente vai falando que não deve, quando a gente vai fazendo crítica aos outros porque tá mal resolvido aqui dentro, parece que a vida vai perdendo a graça. E a gente vai ficando sem graça. Ah, mas eu dou muita risada, da Alcides. Pode até dar risada, mas se não for na alma, sabe? Aquilo que nasce na alma... Não vale. Então, vamos fazer o seguinte. Para tudo que você tá fazendo agora, porque daqui a pouquinho nós vamos começar a nossa novena, acenda a sua vela, prepara o seu terço, porque daqui a pouquinho nós vamos rezar juntos. E eu vou pedir bênçãos e graças dos céus, por você e por aqueles que você ama. Já, já. Vai. Já vai preparando a sua vela, o seu terço e o seu pedido, hein? Daqui a pouquinho eu quero rezar pela sua intenção. Mas agora, um recado. É impressionante como o Papa Francisco é sábio, né? Tá irritado com alguém? Reza por esse alguém. Reza. A palavra de Deus também é muito forte. E diz exatamente isso. Tá com raiva de alguém? Reza. Dalsides, meu horário de entrar no serviço era das 8 às 12. Mas para ver o programa, eu passei a entrar das 7 às 11. Só para dar tempo de chegar em casa, eu corro para casa, ligo a TV na Rede Vida, eu estou sendo muito abençoada, Dalsides. Tem foto da Maria Cristina Viana de Matinhos, no Paraná. Ai, meu Deus do céu, olha que família linda, minha gente. Meu anjo, você acha que tem um presente mais lindo que você podia me dar? Dizendo assim, Dalsides, troquei até o meu horário de trabalho. Ó, eu quero que esse abraço aqui, ó, mas seja tão forte mesmo a todos vocês. Eu prometo, a partir de hoje, vocês estão nas minhas orações todos os dias. Eu te prometo isso, meu anjo. Você foi muito carinhosa, foi um sinal do carinho de Deus para comigo. Maria Cristina Viana. A Maria Lúcia Marcelino. Dalsides, eu venho agradecer a Deus por ter me dado a grande alegria de ser mãe. Foi através da novena Maria Passa na Frente que eu tive a graça de ser mãe. Por isso eu agradeço, esse programa é uma bênção. Maria Lúcia Marcelino. Maria Lúcia. Ó, levanta a mão para o céu agora e diga comigo assim, Eu te dou graças, ó mãe de Jesus e minha mãe. E eu ofereço a minha família, eu ofereço meus filhos, eu ofereço o meu coração. Cuida de mim, mãezinha. Cuida de mim. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E a Terezinha de Abreu, ela diz assim, Talvez você não imagina como ficaram felizes os corações das senhorinhas clássicas, as quais você diz gostar. Hoje difícil alguém gostar de idoso. Eu adorei a novena. Ô Terezinha, e eu não faço esforço nenhum. Eu amo as pessoas idosas, mas eu já nasci assim, porque eu era criança ainda, eu dizia para minha mãe que eu queria brincar com gente velha. Ela falou assim, fala gente velha, é gente idosa. Eu dizia, mas eu queria brincar com gente idosa. Eu sempre fui o menino que quis brincar com gente idosa, que queria estar junto de gente idosa. Eu sempre fui assim, apaixonado pelas pessoas já assim, já mais caminhadas na vida, com uma sabedoria. Eu sempre tive sede de aprender com elas. Eu disse já aqui, meu melhor amigo, melhor amigo de toda a minha vida, morreu com 92 anos e se chamou Padre Fausto Santa Catarina. Meu melhor amigo, morreu. Está fazendo uns 5, 6 anos. Ele tinha 92 anos, meu melhor amigo. Então Terezinha, que bom que você ficou feliz. A Angélica Soares, da Alcides, eu adoro o seu programa. Tem uma pessoa na família que sofre com o vício do álcool. Você pode rezar? Não só eu vou rezar, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar na novena de hoje. Hoje nós vamos pedir pelos idosos e pelas pessoas que são vítimas do álcool. Nós vamos rezar juntos. Agora a Rede Vida continua cobrindo, até o dia 20 de abril, a 56ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, a CNBB. E hoje, o nosso repórter José Antônio Zanandréa entrevista Dom Mauro Morelli, que é bispo emérito de Duque de Caxias. Vamos acompanhar agora, vamos lá. Olá, da Alcides, estou aqui na Assembleia Geral da CNBB em Aparecida e converso agora com Dom Mauro Morelli, que é bispo emérito de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e hoje vive lá em Minas Gerais, lá na Serra da Canastra, em São Roque de Minas. E o Dom Mauro vai falar um pouquinho pra gente sobre a situação ecológica do Parque Ecológico Ambiental que está presente, enfim, faz parte daquela região. Dom Mauro, tem muita gente de olho nesse parque, querendo talvez privatizá-lo ou de olho nas riquezas ambientais. Qual é a situação dele no momento? Olha, paz e bem pra vocês que acompanham a Rede Vida. A vida é a grande questão. Jesus falou, eu vim pra que tenham vida. Tudo que a gente faz pra que haja vida pertence ao reino de Deus. Tudo que tira a vida em tristeza não faz parte do reino de Deus. E uma grande questão hoje pra nós todos, né, é a consciência da grandeza da obra de Deus expressa na criação. Nós temos que olhar com encantamento a nossa responsabilidade. O Papa Francisco nos convoca a todos, né, com a encíclica Louvado Seja, a cuidar das fontes da vida. A Rede Vida pode contribuir muito pra essa causa. Todos os parques nacionais do Brasil vivem um conflito sério. E a razão é porque os nossos ambientalistas, muitos, excluem o ser humano da biodiversidade. Você não pode, como lá, salvar o pato-mergulhão destruindo a criança canastreira. O Papa diz, inclusive, a extinção de uma cultura é tão ou mais grave do que de uma espécie. Sumir o pato-mergulhão é uma pobreza, mas sumir a cultura canastreira é muito empobrecimento. É uma comunidade que tem sua expressão cultural, são gerações, e eu percebi, inclusive, que é possível pensar numa teologia canastreira. Ela tem três fundamentos fundamentais. O presépio, que é a encarnação. A folia de reis é uma expressão de fé muito bonita. O cruzeiro nas montanhas, em todo lugar, nas fazendas, né, é a redenção. E toda celebração termina com a janta, é a comunhão. Então, três pilares fundamentais da nossa fé. Muito obrigado, Dom Mauro. Dom Mauro Morelli, que hoje vive lá na Serra da Canastra, mas é bispo emérito de Duque de Caxias, lá na Baixada Fluminense. É isso, né, Dom Mauro? Sim, foi o bispo fundador. Hoje eu tenho já 43 anos de bispo. Dia 28 agora eu comprado, 53 de pado. Deus me chamou para esse serviço. A gente tem que ter... Eu digo assim, não existe bispo velho. Existe pessoas humanas, jovens e idosas. O bispo é bispo, com 39, com 70, com 80, eu me sinto feliz, não me sinto velho. Eu tenho a minha idade, mas ainda, pela graça de Deus, eu consigo fazer boas caminhadas e subir montanhas. É isso aí, por isso que está no lugar certo, morando no lugar certo. Voltamos com você, Dalsides. Que simpatia, né? Que simpatia, é isso mesmo, né? Também não tem apresentador velho, nem novo. Tem apresentador, né? E que, como ser humano, às vezes vai ficando mais senhorzinho, menos senhorzinho. Deixa eu dar um recado para você, daqui a pouco vai começar a nossa novena, só um minuto. Vai lá. Nós vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer um intervalo agora, Mas, eu gostaria que a gente desse uma olhadinha aí, qual o número que nós estamos. Que número nós estamos aí? Eu acho que a gente está quase com uns, quase 659, está aparecendo aí, na tela da sua TV. Vamos fazer o seguinte? Quer ligar? Quer ligar e concorrer a uma viagem aos santuários marianos? Que número que é, Renatinha? Bota aí para nós. 0, operadora 11, 42, 00, 80, 80, Brasil inteiro ligando, Brasil inteiro querendo. Ó, um minuto de intervalo, estou de volta, porque eu vou ter o terço em mãos, minha vela já acesa, e eu quero rezar por você. Vai lá.